Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima da circunstância Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mole empolida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eita, quem gostou pode bater palma De onde você estiver neste mundo